Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Zona Valorante A primeira rodada da segunda etapa do Valorante Challengers Brasil 2023 começou nesta quarta-feira. No segundo jogo do dia, o Tropicaos derrotou Canides da Rede por 2 a 0. Quais os erros que o time cometeu para derrotar após a primeira fase do VCB e trouxe Matheus Denaro e Pólito, para substituir Ronaldo RN e Deca Nassiro. Também os treinos da semana. Acho que como somos um time novo, tivemos uma mudança no Denaro. Também acabou que nossa semana de treinos, não foi tão boa quanto gostaríamos. Tivemos algumas mudanças, conversas. O time adversário jogou muito bem, o Tropicaos também esteve à altura, com várias reações, e não conseguimos concretizar nosso plano, e acabamos não participando do jogo. Time não afetou a derrota do time, e o time vai tentar pegar forte para os próximos confrontos. Vale lembrar que o Rede Canides jogou duas vezes com o Caos na primeira fase e venceu os dois jogos. Acredito que não foi essa mudança que causou nossa derrota, porque nosso time cumpre muito bem várias funções, o Denaro meio que entrou com o Gabix trabalhando em alguns mapas, e como eu disse, podemos adaptar com vários vantoches, ninguém joga com apenas um especificamente. Acho que com certeza, vamos mudar algumas coisas na nossa rotina, para melhorar a cada dia. Quer ficar por dentro de tudo, que está acontecendo no mundo de Valorante. Portanto, não deixe de seguir o Valorante Zone nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram.